Veja nesta edição, Emopa sensibiliza a população sobre cuidados com doença falciforme. Atividade de mototaxista é regulamentada em Belém. Movimentos sociais protestam contra a construção de Belo Monte no Xingu mais 23. Diez e centrais sindicatos realizam jornada nacional de debates do setor público. Feira do bairro do Guamá em Belém é espaço de sociabilidade. Estudantes realizam mutirão de limpeza e cidadania. E conheça melhor a história do Tribunal Regional do Trabalho no Pará. Nazaré Notícias desta terça-feira, 19 de junho, já está no ar. Hoje, 19 de junho, é um dia importante para os portadores da doença falciforme. Para sensibilizar as pessoas quanto aos cuidados e sobre o que é a doença, o Emopa realiza projetos em escolas e com as famílias dos portadores. Nesta reportagem, saiba quais são esses projetos e como descobrir a doença falciforme mais cedo. 19 de junho é o dia mundial de sensibilização das pessoas com doença falciforme. Para orientar a sociedade, o Emopa desenvolve alguns projetos. Quatro projetos em execução, que é o projeto Sala de Espera, que a gente trabalha educação e saúde na recepção do nosso ambulatório. Nós temos também o projeto Vida Educa, que é realizado nas escolas, em parceria com as escolas. Também temos o projeto de atividades socioculturais, que a gente procura estar trabalhando com ele, os aspectos biopsicossociais, tanto com os pacientes quanto com os familiares também. E também temos o projeto Criar e Se Recriar, que é em parceria com o SENAC, que consiste na execução de oficinas, onde a gente proporciona, além desses aspectos que eu falei para você, a geração de renda. A criança, quando ela é bebezinha, ela pode ter a mãozinha inchada, o pé inchada. E, às vezes, a mãe pensar que ela machucou, que ela caiu. Ou, às vezes, até pensar em um reumatismo, e realmente não é. Então, se essa mãe fez o teste do pezinho, ela vai ter o diagnóstico. Então, a mão incha, o pé incha, o barço cresce, o olho fica um pouquinho amarelado. E, às vezes, também a criança fica pálida, precisando de transfusão urgente. Elielsa não foi orientada a fazer o teste do pezinho quando o Rafael nasceu. Por isso, demorou um ano para descobrir a doença do filho. Devido a eu não ter feito esse teste do pezinho, ele ia várias vezes internado no mês. Várias vezes mesmo. Então, isso aí levou a um médico a trazer o exame dele para cá, para o hemopa. Foi que, então, descobriram que ele tinha essa anemia falciforme. Daí, então, ele passou a vir para cá. Mas, antes disso, era devido a ele já ter essa doença sem a gente saber. Ele tinha muitas crises. Essas internações dele, quando ele era bebê, eram crises que davam nele. Uma doença grave que pode levar a óbito, mas com tratamento que permite a pessoa ter uma vida normal. Mas o excesso de cuidado pode incomodar um pouco. É o que acontece com o Rafael. O rapaz de 15 anos procura se adaptar todos os dias com essa realidade. Ela é normal, né? Porque eu tento conviver assim, né? Tentando levar ela normalmente. Eu corri para o colégio por causa que lá ele não sabe que eu tenho essa doença, né? Aí, lá, eu levo tudo brincando lá. Assim, lá, a minha vida é melhor. Tipo, porque na rua, todo mundo sabe que eu tenho essa doença, né? Aí, todo mundo não me leva como normal, assim, né? Aí, pois é. Aí, eu gosto mais de ir para lá. Não saio muito. Me reservo muito de sair para a rua. Mas eu saio porque eu gosto, eu tenho mais coisas de fazer. Pois é. Aí, é isso que eu não sou muito assim. Eu não me considero muito, assim, normal por causa dessa doença. Porque eu não posso fazer nada. Não posso jogar bola, não posso correr. Não posso fazer quase nada das coisas. Assim, na escola você faz? Eu faço. Porque lá, eu quero levar a minha vida, tipo, uma vida normal. Porque eu não tenho, assim, muito em casa. Lá, é tudo rígido. Assim, eles querem ver como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo bem. Aí, lá não. Lá, eu fico. Se eu estiver, se eu estiver, se eu estiver, se eu estiver mal, eu fico bom lá mesmo. Venho me embora depois, se eu quiser. Aí, pois é. É isso que eu leio a minha vida. E ainda falando sobre saúde, para o Apebas, no sudeste paraense, é o município com o maior número de casos de dengue no estado. Esse foi o resultado do último balanço sobre a situação da dengue no Pará. Belém deixou de ser o município paraense com mais casos de dengue. No último balanço feito pela Secretaria de Saúde do Estado, Pará o Apebas aparece em primeiro lugar com 1.207 casos de dengue registrados, seguido por Belém, Altamira e Santarém. Até agora, 7.457 casos foram notificados em todo o estado. O Departamento de Controle de Endemias continua alertando a população sobre os cuidados que devem ser tomados para o controle da doença. Campanhas de prevenção à dengue estão programadas para o mês de julho. O objetivo é alertar os veranistas a não jogar lixo nas praias, pois o acúmulo de resíduos ajuda na proliferação do mosquito. Os servidores do Hospital do Pronto Socorro Municipal da Travessa 14 de Março, em Belém, decidiram manter a greve da categoria que hoje completa nove dias. Ontem à noite, os grevistas enviaram à Secretaria Municipal de Saúde um documento pedindo a reabertura das negociações, mas não receberam nenhuma resposta. Hoje à noite, os servidores farão nova Assembleia Geral para decidir se retornam ou não ao trabalho. A lei que regulamenta a atividade de mototaxista foi assinada na semana passada e publicada no Diário Oficial. A lei vai beneficiar as pessoas que exercem a atividade há dois anos ou mais. A regulamentação dos mototaxistas é uma lei municipal aos moldes da Lei Federal. Ela foi debatida em junho do ano passado, mas alguns quesitos não foram aceitos pela categoria. Aqui estavam alguns quesitos que a lei impunha e que nós estávamos tentando fazer com que ela fosse cumprida. Mas a categoria mostrou que existiam alguns fatores que naquele primeiro momento não poderiam. Moto de propriedade. Então, eles não teriam um valor suficiente para ter a moto. Então, nós fomos flexíveis. Nós abrimos para que até um ano eles possam ter a moto. A questão do sindicato, que nós entendemos que ninguém é obrigado a ser sindicalizado pela própria Constituição. Mas a lei municipal diz que tem que ser sindicalizado. A gente vê apenas vinculação, não subordinação ao sindicato. E tivemos também a questão que nós teríamos pedido que houvesse três anos no mínimo de habilitação. Pediram, fomos flexíveis, deixamos no mínimo dois anos. No último dia 15 de junho, a lei foi publicada no Diário Oficial. Portanto, já está em vigor. O que regulamenta o exercício da profissão de mototaxista. Neste primeiro momento, foi a regulamentação da atividade de mototaxista. A partir da publicação no Diário Oficial do município, então nós vamos partir para o chamamento público. Ou seja, a fase do credenciamento. Após o credenciamento, que é individual e intransferível, haverá a padronização das motos e dos capacetes na cor branca. E os mototaxistas receberão cursos de capacitação. Para o credenciamento, é necessário seguir algumas regras. Entre elas, antecedentes criminais, carteira de habilitação de no mínimo dois anos, que não haja 20 pontos no seu prontuário, que ele tenha a moto, que ele tenha residência em Belém, entre outros. Expedito é mototaxista há quatro anos. Toda a sua renda do mês é proveniente da atividade. Para o trabalhador, a regulamentação garante vantagens para quem exerce a profissão e para os passageiros. Com certeza vai trazer um ponto positivo, até para a própria prefeitura, que se quiser uma boa fiscalização, então só traz benefício para a nossa classe e sim para a fiscalização, melhora muito. Agora, geralmente as pessoas pegam poucas motos porque sentem medo, enfim, o senhor acha que vem trazer também uma segurança maior para o passageiro? Vem trazer uma segurança bem maior, com certeza, porque vai diferenciar e vão saber realmente quem é um mototaxi de verdade. Regularizar, ela é ótima porque você passa a saber quem é quem e quem está exercendo legalmente e quem não está. O nosso problema vai estar, a partir do momento, daqueles que forem excluídos do sistema, eles vão passar a ser clandestinos. Então, é jogada toda uma responsabilidade para cima do poder público, da fiscalização e não das cooperativas que hoje estão, e estão abraçando esse grupo. Por exemplo, nós não temos uma estimativa de mototaxi em Belém, mas foi dito que existe aproximadamente 7 mil. De onde é tirado este número? Nós não sabemos. Os auditores fiscais da Receita Federal começaram a trabalhar em regime de operação padrão por tempo indeterminado. Eles suspenderam o repasse das informações à Receita sobre notificações de multas nas operações de importação e exportações de mercadorias. Eles pedem reajuste de 30,19% nos salários. A Receita Federal, por meio da assessoria de imprensa, informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Populações tradicionais, ativistas, intelectuais, artistas e outros movimentos sociais se reúnem em Altamira, no sudoeste do Pará, no Xingu Mais 23. A manifestação é um protesto contra as violações ambientais e sociais da usina hidrelétrica de Belo Monte. Para Belo Monte, era frase em forma humana, formada lá embaixo, em plena ensecadeira da hidrelétrica pelas lideranças que participavam do Xingu Mais 23. Elas minaram o rio barrado por um paredão de terra. Para elas, foi uma forma simbólica de permitir que o rio siga o seu fluxo natural. Foram quatro dias de programação na Vila Santo Antônio, que ocorreu paralelamente ao Rio Mais 20, para chamar a atenção de autoridades nacionais e internacionais para os problemas em torno da construção da hidrelétrica no Xingu, que afetará mais de 17 aldeias indígenas, ribeirinhos e comunidades que vivem em torno do rio, além dos impactos sociais já vividos na zona urbana e rural de Altamira. A sede do encontro é estratégica, a Vila de Santo Antônio, que já está sendo dizimada com a barragem. Nela viviam mais de 100 famílias, que já estão sendo retiradas para dar lugar à obra. As pessoas estão aqui prontas e preparadas para serem ouvidas. É um absurdo que o governo, com tudo isso, esteja agora no Rio de Janeiro, discutindo uma política de economia verde, enquanto de sustentável. Ele não tem nada. Um desrespeito total e completo pelos direitos humanos, indígenas e ambientais. Da comunidade, elas saíram encaminhadas em direção a um dos canteiros de obras de Belo Monte, que fica em frente à comunidade de Santo Antônio. Os manifestantes entraram no canteiro e lá formaram um grande círculo, como se fosse uma corrente contra o grande projeto, tido por eles como destruição aos povos indígenas e à natureza. Os índios mundurucus de Jacareacanga dizem que eles também sofrerão com a construção de hidrelétricas já previstas para o rio Tapajós. Ainda não, mas está no planejamento do governo, está sete hidrelétricas na bacia do Rio Tapajós. Então, agora, desde agora a gente está lutando para barrar, tentar pelo menos atrapalhar o plano do governo. Depois do ritual, eles deixaram o canteiro. Esta placa que exibe a frase, meu ambiente, preserve a fauna, evite o atropelamento de animais silvestres, é para as lideranças uma contradição, pois do alto pode-se ver o que um dia foi verde e que agora mais parece uma pequena cidade. Na saída, os índios derrubaram placas que apontam os investimentos federais. Chegando aqui, a gente vendo o tamanho da destruição, a história de cada povo que está sofrendo, perdendo suas casas, sendo expulso. Isso causou para a gente uma grande indignação, uma grande revolta, entendeu? Então, o prejuízo que eles trazem para a gente é grande demais. Então, a gente fez essa ação para mostrar para eles o quanto a gente sofre com aquilo que é retirado da gente, com aquilo que a gente perde, com cada pássaro que morre, cada árvore que é derrubada, entendeu? A gente quis mostrar para eles o sofrimento que a gente sente. Comparado a isso que a gente fez, é o mínimo ao que eles fazem com a gente. Segundo os manifestantes, um dossiê já foi elaborado, apontando as denúncias e as irregularidades que cercam a hidrelétrica de Belo Monte. Nós vamos entregar esse dossiê de denúncias lá no Rio de Janeiro, durante o Rio Mais 20. Tem uma série de ações e atividades preparadas para o Rio Mais 20 também, com os caiapós e com outros guerreiros que foram para lá. A esperança é de, no mínimo, no mínimo, assegurar, pelo menos, que o direito da população aqui da Volta Grande seja realmente respeitado. Para os povos indígenas, a política de desenvolvimento do governo tem trazido prejuízos a essas populações, que dizem estar perdendo suas tradições e costumes para dar lugar ao desenvolvimento que o governo intitula como sustentável. Com povos que já foram atingidos por esses empreendimentos como hidrelétricas, a gente quer dar um recado para eles, porque a gente não quer passar por isso, porque a gente vive na nossa terra, onde a gente caça, onde a gente sustenta, onde a gente usufrui, a gente planta, a gente caça, a gente pesca, tudo aquilo da natureza que a gente traz, mas nós não sobrevivemos por dinheiros, só da natureza. A confusão que cerca a hidrelétrica de Belo Monte, desde que foi instalada aqui em Altamira, ainda não para por aí. O consórcio construtor de Belo Monte, logo depois do ocorrido, registrou um boletim de ocorrência aqui na delegacia. Segundo o superintendente regional da Polícia Civil, o consórcio apresentou fotos que podem ajudar na investigação, que também poderá responsabilizar os índios. Os que foram identificados também responderão por esses crimes, haja vista ser crimes comuns ocorridos em território estadual. Então, dessa forma, eles responderão também na Justiça Estadual pelo fato. Também comunicaremos aí uma cópia do procedimento à Polícia Federal, bem como a FUNAI aí para conhecimento. Haja vista que a grande maioria desses índios foi deslocada do município de Jacareacanga, pertencente a outra regional, no caso, a regional de Tapajós. E a coordenação do Movimento Xingu Vivo para Sempre, organizador do Xingu Mais 23, declarou que a ação dos indígenas foi realizada de forma independente. E a Conferência das Nações Unidas Rio Mais 20 está acontecendo desde quarta-feira passada no Rio de Janeiro e termina no próximo dia 22 de junho. O evento reúne líderes de instituições e chefes de Estado de todo o mundo para discutir propostas de desenvolvimento sustentável. Você acompanha ainda nesta edição, o DIES e Centrais Sindicatos realizam Jornada Nacional de Debates do Setor Público. Feira do Bairro do Guamá, em Belém, é espaço de sociabilidade. Estudantes realizam mutirão de limpeza e cidadania e conheça melhor a história do Tribunal Regional do Trabalho, no Pará. O DIES e as Centrais Sindicatos realizaram a primeira Jornada Nacional de Debates do Setor Público com o tema Finanças Públicas, Desafios e Perspectivas para Negociação no Serviço Público. O evento é uma realização conjunta do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e as Centrais Sindicais. A reunião acontece aqui, no auditório do Sindicato dos Médicos do Pará. As discussões são a nível nacional e começaram no dia 13 de maio. Vão até o dia 28 de junho, percorrendo os 27 estados. E são de grande importância social. Nós precisamos debater com esse setor, que é tão importante para a sociedade, todos os percalços que tem do ponto de vista de finanças, do ponto de vista de convergência das tarifas, do crescimento de arrecadação e dos impactos que tem isso nas receitas correntes versus despesas de pessoal. Quando a gente senta com o setor público a discutir, vem logo o que o Estado não pode pagar, o que o Federa não pode pagar por causa das finanças. Então é hora de a gente abrir esse debate com todo mundo, até porque nós temos uma crise, nós não sabemos de que tamanho ela vai ficar, e que isso pode, de alguma maneira, nos afetar do ponto de vista das negociações salariais. O evento busca proporcionar debates sobre negociações salariais e as restituições dos reajustes dos servidores públicos. Já é uma entidade do movimento sindical, né? Então nós estamos, na verdade, a serviço do movimento sindical, é um organismo técnico, trazendo informações de análise para o movimento sindical, para que ele, na verdade, atue cada vez melhor nas suas negociações, que é justamente a grande luta que o movimento sindical trava em caráter nacional. A ideia é dar base para que os sindicatos possam negociar da melhor maneira possível com os trabalhadores e com os órgãos. A informação é a alma do negócio. Se você detém informação hoje e conhecimento, você detém tudo. Então, o que nós estamos fazendo todo santo dia é adotar o movimento sindical de informações para que ele possa chegar em uma mesa de negociação e fazer bons acordos, automaticamente, privilegiando todos aqueles da qual o movimento sindical representa, que são os trabalhadores. É muito importante conhecer como é que funciona a máquina por dentro do ponto de vista de arrecadação, porque muitos governos, às vezes, falam, omitem informações, e isso facilita no processo de construção, que é diário. Nem todo mundo tem um controle. Os trabalhadores não têm um controle da máquina. É importante saber como é que se dá a arrecadação exatamente para preparar para um debate com os governos. A partir de agosto, o INSS cobrará de agressores na Justiça o valor das indenizações pagas a mulheres vítimas de violência. O INSS vai firmar convênio com o Ministério Público Estadual para que sejam enviados os casos. O principal objetivo da medida é ajudar na repressão e na prevenção à violência contra a mulher. O bairro do Guamá é um dos mais populosos de Belém. No complexo de abastecimento do bairro, a diversidade de produtos, a movimentação da comunidade e o trabalho de cada feirante mostram o cotidiano do local. Para quem trabalha no lugar há 20 anos como Nilson Ribeiro, o complexo de feiras e mercados do Guamá veio em boa hora. Com o novo boxe, as vendas das ervas medicinais aumentaram. Temos mais organização, o espaço está acolhendo melhor, com a limpeza, com o espaço mais organizado, a gente tem uma tendência a vender mais e agrandar mais também a clientela. As principais atividades desenvolvidas no complexo são a venda de hortifruti grangeiros, carne bovina e pescado. Animada, Silvana Paixão chama a clientela com vontade. Oito limão real, oito limão real, bora! Bora, barraca abençoada é essa daqui, bora! Só não leva quem não quer, porque é barato ele está, bora! É um real, freguês, um real para cotão do cheiro, bora! Está bem mais fácil, melhorou a limpeza do mercado, porque antigamente tinha muito rato, acumulava muito lixo aqui, melhorou 100% a limpeza. A nova feira é fruto de uma parceria entre trabalhadores, comunidade e prefeitura de Belém. A feira ganhou 387 boxes de alvenaria para adaptar os produtos comercializados. É, o povo está comprando, o povo está conhecendo um novo mercado, acho muito bom, graças a Deus. Do que eu estava passando, a dificuldade aqui dentro, eu estou bem, graças a Deus. Está ótimo, melhorou muito, melhorou muito. A clientela começou a voltar para comprar, a clientela começou a voltar, né? E graças a Deus está indo tudo bem. Com o ambiente mais agradável, os feirantes apostam no aumento do número de consumidores, principalmente aos sábados. Para quem vem aqui fazer a feira da semana, aprova o complexo de abastecimento do Guamá. Está uma beleza, né? Está lindo, lindo, lindo. Maravilha, né? O espaço melhorou, né? A higiene, o saneamento, as condições anteriormente eram precárias. Agora com essa reforma, as condições melhoraram, atraem o consumidor a vir comprar, sabendo que vai comprar um produto com qualidade de higiene. Para muita gente, a entrega do complexo de abastecimento do Guamá foi uma graça ouvida por São José, que ganhou um lugarzinho especial na feira. Aqui nós estamos com o espaço de cheiro, tudo de maneira aqui. No primeiro dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificada, mais de 220 mil estudantes se candidataram para disputar uma das 30 mil vagas disponíveis para o segundo semestre de 2012. Desde 2009, o Sisu unifica a oferta de vagas em universidades públicas. Os interessados podem se inscrever até sexta-veira, exclusivamente pela internet. No último final de semana, os alunos da Escola Justo Chermon em Belém deram um exemplo de cidadania. Os professores organizaram um mutirão de limpeza na escola. Os estudantes retiraram as pichações das paredes, limparam as carteiras e demonstraram que respeitam e valorizam o ambiente escolar. Lápis e cadernos deram lugar a vassouras, pincéis e esfregões. Os alunos da Escola Estadual Justo Chermon mostraram que também são craques na limpeza. Neste final de semana, os professores organizaram uma ação cidadania para conscientizar os estudantes. Nós fizemos essa ação para que os alunos criem um sentimento de amor pela escola. Porque o que nós vemos é que há muita pichação, então poucos fazem a pichação. Então, se nós nos unirmos para limpar, nós vamos criar esse amor pela escola. Todo o corpo estudantil foi convidado a participar. São 1.900 estudantes nos três turnos, mas nem todos compareceram. Roda bastante, porque a gente não pincha, os outros pincham para a gente. A gente fica naquele meio ambiente que não tem o modo de fazer as coisas. Por exemplo, a gente fica olhando para a parede, a gente olha, a gente vê aqueles nomes tão feios. A gente acha num momento assim que não tem o modo de fazer nada naquela sala. Os funcionários ajudaram na limpeza e os alunos se revezaram na retirada das pichações. O mutirão percorreu as 26 salas da escola. Muito bom, né? Porque a gente está fazendo o melhor. A gente pode, a gente está fazendo todo o nosso limite aqui, dando o nosso esforço, pintando, limpando cadeira, pintando. Então, é muito bom. Eu queria agradecer a direção da escola, todo mundo que contribuiu, todo mundo que está aqui contribuindo e dando o seu melhor para fazer a escola mais limpa. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo hoje, mas também outras vezes a gente vai fazer mais, outras oportunidades a gente vai ter para a gente fazer melhor. A escola Justermon tem 40 anos e pela primeira vez realizou o mutirão. Depois de uma manhã inteira de trabalho, olha só o resultado. Paredes limpas, carteiras higienizadas. É uma verdadeira nova sala de aula. E para mais satisfação, os alunos ainda terão uma novidade este ano. A nossa escola vai entrar em reforma, então nós estamos trabalhando a preservação do patrimônio para dizer não à pichação. O Festival Charlie Chaplin começa hoje em Belém e prossegue até o dia 1º de julho. A programação faz parte das comemorações do cinema. O festival começa com a exibição de um documentário sobre a vida e a arte de Chaplin. As sessões acontecem de terça a domingo, sempre às 18h30, no Cine Olímpia. A entrada é franca. Os Tribunais Regionais do Trabalho fazem parte da Justiça do Trabalho no Brasil. Em conjunto com as Varas e com os Tribunais Superior do Trabalho, um órgão de extrema importância para a sociedade presente em todo o território nacional. Saiba um pouco mais sobre a história do TRT no Pará. No mundo, a preocupação em estabelecer normas legais de proteção ao trabalhador se concretizou com a Constituição Mexicana de 1917. A partir de 1919, se originou a Organização Internacional do Trabalho, OIT. No Brasil, a partir da Revolução de 1930, surge o processo de criação de uma justiça especializada em questões trabalhistas. Neste mesmo ano, foi criado o Ministério do Trabalho. Os Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, usualmente correspondem à segunda instância na tramitação de um processo trabalhista, apreciando recursos ordinários e agravos de dissídios coletivos, ações recisórias, mandados de segurança, entre outros. Hoje, existem cerca de 24 TRTs no Brasil, vinculados ao Tribunal Superior do Trabalho, que é a mais alta instância trabalhista. Em Belém, o Tribunal do Trabalho da oitava região inclui os estados do Pará e Amapá. Em 1943, quando foi criada a Justiça do Trabalho, foram criados oito tribunais regionais do trabalho. Um deles, aqui no Pará, com jurisdição sobre toda a Amazônia brasileira. Pará, Amapá, Amazonas, à época não havia ainda o estado de Roraima, era um território. Os atuais estados de Rondônia e Acre, que também eram territórios e que, posteriormente, foram se subdividindo. E hoje, essa oitava região, que tinha jurisdição sobre toda a Amazônia brasileira, foram sucessivamente se subdividindo. Hoje, nós temos mais duas regiões. O Tribunal do Trabalho da oitava região possui 1.689 servidores, 23 desembargadores, 45 juízes titulares e 38 substitutos, 45 varas, 16 em Belém e 4 em Macapá. As 25 restantes estão espalhadas pelo interior do Pará. É a porta de entrada do trabalhador que pretende promover uma demanda, fazer uma reclamação contra o seu ex-empregador, na maioria das vezes, mas também pode ser o empregador atual, que é mais raro. Geralmente, os trabalhadores reclamam depois que eles perdem o emprego. O TRT no Pará possui rico acervo exposto por várias salas do prédio. Telas pintadas da década de 50 pelo artista plástico Balone, com fortes personagens de época da magistratura paraense. Vasos de porcelana chinesa. Telas que revelam o primeiro prédio do Tribunal do Trabalho em Belém. Réplicas de móveis do século passado. Galeria dos ex-governadores regionais, além das revistas lançadas a cada semestre com informações sobre a jurisdição do Tribunal do Trabalho no Pará. Ao longo do ano inteiro, nós realizamos, em toda a jurisdição, iniciativas junto com outras instituições, com outros parceiros, voltadas para a solidariedade. Inicialmente, era um grande evento aqui na praça, em parceria com o SESI, e hoje nós desconcentramos, isso é feito ao longo do ano inteiro, nas diversas varas. TRT na escola. Basicamente, são magistrados que vão às escolas para divulgar a Justiça do Trabalho e distribuir uma cartilha feita pela Associação Nacional dos Magistrados. E nós temos um programa próprio, específico deste tribunal, que é o chamado TRT Ambiental, que serviu de ponto de partida para uma iniciativa, que hoje é uma iniciativa nacional, que é o projeto das compras públicas verdes. O TRT no Pará conta também com o Memorial Justiça do Trabalho da 8ª região, que resgata e preserva a história das relações de trabalho na Amazônia. E você pode assistir o Nazaré Notícias do Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Então, basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri